A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de assaltar uma casa em Cariaçu. Olha, na fuga, o suspeito, os comparses, teriam levado uma caminhonete da vítima. A vítima é um homem de 53 anos que foi rendido durante o assalto. Os criminosos fugiram na caminhonete da vítima, no sentido rodovia Fernão Dias, e o carro em que eles estavam caiu numa ribanceira. O Tenente Silvino, da Polícia Militar, traz detalhes dessa ocorrência pra gente. Balança aí. Realmente foi um roubo à residência em Cariaçu. Os indivíduos chegaram e conseguiram pegar a vítima dentro da casa dela, a pessoa conhecida na cidade, chamaram, inclusive, pelo nome, e entraram, amarraram essa pessoa, roubaram a caminhonete, celular e outros pertences que estão sendo conferidos lá na cidade no momento. Um popular percebeu a movimentação e denunciou, através do 190. A viatura chegou no local, a caminhonete já tinha saído, prestaram o primeiro socorro para a vítima, fizeram a transmissão aí para as nossas outras cidades, chegou até aqui em Pouso Alegre. Eu pedi para fazer o cerco na rodovia. Quando essa caminhonete passou, várias viaturas já estavam aqui, houve uma perseguição, e dessa perseguição o condutor da caminhonete, um dos infratores, não deu conta de controlar e caiu no barranco aqui, como vocês podem ver, está ali embaixo. Um está preso conosco, tem certa quantidade de droga, tem munição, o celular roubado, o outro evadiu para o Matagal, não conseguimos achar até o momento, mas ainda estamos em diligência. Lá na cidade, a informação que tivemos, que eles estavam em posse de uma arma de fogo, que a princípio seriam dois autores homem e uma mulher. Tá aí, se estiver correndo no mato até agora. Parabéns pelo trabalho da polícia aí, um abraço ao meu amigo Érito do Alô Alô Cidade, que sempre acompanha todas essas ocorrências aí também, próximo a Fernão Dias, próxima Cidade Campanha, Cambuquira, Cariaçu, Paus Alegre, né? Grande abraço para você aí, viu, meu querido?